Que a flexibilização da Lei Cidade Limpa está avançando na Câmara de Vereadores, viu? O projeto do Executivo com regras mais brandas foi aprovado em primeiro turno e permite a volta das propagandas, também da identificação de fachadas com o formato, ó, um pouquinho maior. Vamos ver. Foram 18 votos favoráveis e uma abstenção no projeto do Executivo que flexibiliza as regras da Lei Cidade Limpa. Uma nova votação ainda em primeiro turno teve que ser realizada porque a do dia 5 de abril acabou sendo anulada. Dentro do andamento do cronograma existia uma indicação de uma comissão que precisava ter audiência pública primeiramente para dar o parecer definitivo e depois a primeira votação. Como foi, na verdade, atropelado com a primeira votação anteriormente, aí vendo essa irregularidade, nós anulamos a primeira votação. A proposta traz regras mais brandas em relação à propaganda e identificação de estabelecimentos. Com isso, o anúncio de um imóvel comercial pode ocupar até 45% da fachada em vez de 30%. Também passam a ser permitidos tótens de mais de 5 metros de altura, desde que com o responsável técnico e seguro. E ainda, os anúncios em muros podem ser feitos desde que não ultrapassando 15 centímetros do passeio. Nós tínhamos aquelas empresas que individualmente têm uma área de recuo grande e que ficaria no fundo hoje com a incidência de estacionamentos na frente, por uma adequação legal até de estacionamentos de vagas de estacionamento. Ele ficou com o visual muito prejudicado, deixando a sua indicação, uma publicidade da indicação da própria empresa muito longe e distante. Então, isso também veio a corrigir com possibilidade no muro, possibilidade de ter essa indicação próxima à via, que isso adequa na propaganda até dessa empresa que tinha essa dificuldade e esse problema. Mesmo com a abertura de prazo para emendas e o recesso de duas semanas, a previsão é que a segunda votação seja ainda em agosto. Na volta do recesso, uma das prioridades será ainda o plano diretor. A expectativa nossa também é que o plano diretor já venha também no início de setembro agora, com o início das oficinas, audiências públicas, e possa ser debatido também nas correções pontuais em relação aos planos complementares que fazem parte do plano diretor, que é o uso de ocupação, perímetro e outros mais que poderão ser apreciados agora no segundo semestre. Obrigado. Obrigado.